Quando lembrar da gente, tô aspirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Ou nada se me liga Uma vez eu pus o toduro de nenê Ele tá com aquele senhor de catarro, sabe? Tá Quem lembra daquilo, pô? Daquele dia? Nossa, que dia foi engraçado, velho Aquele dia foi engraçado demais, velho Sempre que eu vou na mecânica eu faço isso Ô Mel, o que você tá tudo envolvendo? Grávida, grávida, o que é isso? Puxa Não, mas só passou pela minha cabeça Eu acho que você tá grávida do velho É verdade, é verdade Não Daquele rolê lá do Brau Brau É, de Recife Tá maluca? Tá repreendido Nossa senhora Tá com o carro ainda, Paulo? Você não quer fazer um bebê, Paulinho? O cara pintou o dinheiro, Paulo Tá aí já O cara tá atrás de vocês, viu? Eu fazer bebê com quem? Sabia que a cada vez que você transa, você tá mais perto de ser pai? Como é que é? Cada vez que você transa, você tá mais perto de ser pai Mas que lógica é essa? Mas ele já vai ser pai, ô Mel Eita, Paulinho, desculpa, não era pra ter vazado, né? É, não pode Eita Nem brinca com isso, pelo amor de Deus, você é louco? Desculpa, Paulinho Tinha um cara, um bioso, seguindo o Paulo? O Biro vai cagando, pô Alguns me chamam de louco O padre já foi, né, dormir? Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça nessa porra, mão na cabeça Bora, 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 bora Pera aí, eu tô com a mão pra cima, não atira em mim não Põe a groove Pera aí, pistola ruim, velho Bora, bora Pega o outro cara, bora Tá lá, Dimeiro, tá lá, Dimeiro Cadê ela, Tiringa? Ah, porra, viado Caralho, véi O Miro é muito bom, véi Os caras não tinham nem arma, mandando pôr a mão na cabeça Que isso, gente? A live já tava quase acabando, véi Tá tudo certo aí, Paulinho? Me redo, me redo, me redo, me redo, me redo, me redo, me redo Fala comigo Eu me redo, mas você vai atirar, você vai atirar Sai com a mão na cabeça, mão na cabeça Você vai atirar? Você vai atirar? Não, não, mão na cabeça Ah, eu não vou confiar em você não, cara Confia, Paulinho, confia em mim, é o Lele Você tá metendo bala, cara Não, é o Lele, confia Se você descer, levanta a mão na cabeça, então Sai com a mão na cabeça que eu te libero Você jura? Você vai ser preso, juro, não vou te matar Mas enquanto você vai abaixar minha perna, cara Sai com a mão na cabeça Você vai abaixar minha perna? Caralho, povo, que loucura, véi Tô sendo perseguido aqui Vou pular de paraquedas Beleza Fala onde que tu vai cair que eu te pego Aponte ali um pouco pra baixo do lixeiro Tá Tudo ele, né? Sai com a mão na cabeça que dá boa Você vai roubar, cara O cara da Valer 2 tá passando rádio aqui, viu? Ó, que é isso, cara? Consegue instalar, puxar rádio Não me redo, não me redo, não me redo Tá, boa Mas aí cai mais rápido Ferro velho A gente tava no rota-mart aí, ó Que os caras focavam no posto Não, não te engano, mate não Mora na cabeça, mora na cabeça Mora na cabeça Tô aqui naquela... Perto do ferro velho, aqui, ferro velho Tá chegando, tá chegando Ferro velho, meu Vou chegar de moto Foda que eu tô indo em direção às polícia Polícia fechou Vai lá que vamos pegar Morri aqui, meu chat, aqui eu morri, rapaziada Aqui não teve jeito, rapaziada, aqui não teve jeito Ai, 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 ai Obrigado.